Hoje o espigote disparou, fez a minha artista de Norata acontecer. Yo, empreendedor! Antes de começar, eu tinha que agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles o JQS não seria possível, ok? Antes, gota pura. Pessoal, tem que beber água saudável para ti e para a tua família. Então eu vou deixar o número aqui embaixo. E também, EDC GPS, empresa de GPS, eu uso no meu carro, já usei na minha frota do Itch. Funciona, eu tenho os meus carros sempre seguros, então também liguem EDC GPS se precisarem de GPS. Ok, boas, agora vamos ao programa. E aí, empreendedor! Estamos a começar mais um JQS e hoje temos um convidado super especial. É mesmo especial, é daqueles convidados que eu queria que estivesse aqui, porque ele tem uma mente muito à frente. E o nosso convidado de hoje é o ilustre Preto Show. Como é que é, meu amigo? É, vai, como é que é? Tudo em dia, né? É, sempre, graças a Deus. Mano, é assim, eu sou bueta ou fã, mas eu gosto da tua história. Eu gosto da tua história e de onde vieste, até onde tu chegaste, a tua mente de hustler. Eu vejo que tu és um jovem que vai à busca, que vai à luta, tu fizeste o teu nome. Tipo, tu és um exemplo que deveria ser um jovem angolano. Como é que tu vês esse nome, Preto Show? Primeiro, agradecer pelo convite, muito obrigado por me ter convidado. E eu digo sempre que há muita gente que também queria estar nessa cadeira sentada e poder ter uma entrevista contigo. Porque eu digo que isso é de ambas partes, né? És meu fã, querias me ter na tua entrevista e eu também vi o teu deal, o teu trabalho interessou-me. E eu digo abertamente, estou aqui, independentemente do que sou hoje, amanhã, eu não sei, a roda. Porque no final de tudo, isso não é um sprint, é uma maratona. E não sei qual será o posicionamento. Então, tive a oportunidade de poder estar aqui, trazer os meus seguidores também. E para aquele tipo que é meu fã, poder levantar o teu podcast. E amanhã eu sei que esse compromisso me vais pagar também, de poder me dar um help. Então, eu já diria que estou muito, 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 muito satisfeito por estar aqui. Porque isso é mesmo satisfatório, não tem como. De poder passar a knowledge, que é a nossa missão. Hoje a nossa missão não é confusão, não é fight, mas é isso que eu digo. Insatisfação com inteligência muda a consciência do líder. Então, isso para mim é muito importante estar nesse sentado para poder passar esse conceito, esse conselho ao outro lado. Ok, boas. Nós, aqui em Angola, aliás, os jovens aqui, ouvem boas histórias lá de fora, não é? O Zuckerberg começou no quarto dele, criou o Facebook. O Steve Jobs começou na garagem. Tem um brazuca que começou a vender água. Esqueci o nome dele. Começou a vender água. Agora é melhor. Agora é um orador também. É, mas ninguém fala daqui. Tu, a tua história, tu também começaste mesmo tipo de baixo e hoje és o preto show. Infelizmente, o que nos é passado do outro lado é algo muito fortificado e que nós tínhamos que pensar também em valorizar e fortificar os nossos. Não precisamos olhar para o outro lado e valorizar. E achamos que não temos pessoas capacitadas aqui que podem levar também a esse tipo de trabalho, como agora aqui esse podcast a um outro nível. Mas, infelizmente ou felizmente, digo que os tempos vão passando, as cenas vão mudando, porque nós, hoje também, temos jovens que já pensam fora da caixinha, que já estão com um pensamento muito diferenciado de poder levantar e alavancar esse trabalho. Eu digo sempre que não é na luta nem na pressa, porque, infelizmente ou felizmente, nós ainda temos uma população analfabeta, uma população atrasada. E digo que, para mim, esse é um dos maiores mecanismos que, ultimamente, foi criado em Angola para passar a knowledge, para passar a inteligência aos outros jovens, como têm que olhar e encarar a vida. Porque a missão, hoje, eu, como o Preto Show, quanto esse tempo todo, eu fui me reeducando, fui lendo, aprendendo. Que, hoje, nós conseguimos cumprir a nossa missão, que é passar a analogy, passar a inteligência para as outras pessoas. Antigamente, há um ditado que dizia assim, a maior arma de um jovem é um livro. E nós olhávamos para aquilo, tipo, não achávamos que não era um livro, achávamos que não. Como é que arma é um livro? Não esquece. Não é mesmo arma que nós temos que pegar e ir para lutar. E hoje eu descobri que o livro é mesmo a melhor arma. Que não precisa ir para a agressão, mas com palavras, com consciência, com conversa, tu consegues mudar uma geração. E a nossa missão aqui é mesmo passar essa palavra para que possamos mudar uma geração. Como disse ao princípio, uma satisfação inteligente muda a consciência do líder. Boas, boas. Irmão, diz-me só, qual é o teu drive? O que é que te motiva, tipo, diariamente, não? Hoje eu vou acordar e voltar a fazer o meu hustle. Onde é que vais buscar a motivação? A motivação, primeiro, parte sempre de... Eu digo que a dificuldade é que nos ensina a fazer as coisas. Porque eu digo, quer ser hustler como nós, tens que passar a dificuldade que passamos. Porque não adianta tu não passar a dificuldade e seres hustler, não. Vai ser muito complicado. A dificuldade de cada coisa... E eu vou deixar aqui bem claro que as pessoas entendem. Não é o facto de tu teres dinheiro que não pode ser hustler. Pode ser hustler. Mas hustler de raiz tem que começar numa dificuldade muito baixa. Por que que acontece? A minha luta de ter medo de perder um prato de comida é diferente da tua luta de ter medo de perder um Ferrari, um Porsche. São duas lutas automaticamente... São duas lutas automaticamente diferentes. Então, a minha luta é três vezes ou dez vezes mais do que a tua. Porque o Ferrari, tu vai sentar, ou o Porsche, ou o Range, tu vai sentar para conduzir. Ou se não comer, não vou manter de pé. Então, os nossos olhados já são muito diferentes nessa linha. E digo que tudo isso é que me foi motivando. Hoje eu já não luto para o prato de comida, nem para um teto. Hoje não. Hoje eu já luto para coisas mais. E só que chega o nosso tempo de hustler. Que automaticamente nós temos que colidir e se juntar com a hustler de um outro deal, de um outro nível, de um outro level. Porque assim, se eu lutava para o prato de comida, hoje tenho. Lutava para uma casa, hoje tenho a casa. Então, o meu know-how não está capacitado a mudar para constituir uma empresa. O que é que me leva até esse ponto? Tem que juntar com o hustler acadêmico, que já tem um olhar diferente. Que já tem um business maior para poder mudar esse conceito. E o que é que eu vou fazer? Só vou fortificar as minhas esforças que eu tinha quando procurava um prato de comida, acrescentando dentro do meu hustler, com essa pessoa que está comigo, academicamente, bem informada no business, para poder triplicar ou mudar a visão desse pacote. Porque eu digo, para chegar até aqui, eu tive vivências, eu tive vivências na vida. E chega um ponto que só com vivência nós não conseguimos mudar, lapidar o nosso deal de hustler. Eu tive que pegar, e graças a Deus tive sorte de passar pessoas, academicamente formadas em business, para podermos nos juntar. Porque eu trazia business da rua. Olha, tem esse business, eu trazia, chegava aqui, olha esse business, com esse business nós vamos ganhar X. Levava no Mons de Bradas, que academicamente fizeram business e formaram por business. Economia, gestão, business, e formaram-se isso. Disseram, ok, está bem, é esse business. Ah, vamos alinhar como? Não, tens que pegar, vamos pagar. E eles diziam, não, temos que ver o documento, temos que chamar um advogado, temos que ver a contrapartida, temos que ver o custo, temos que ver a retenção do negócio, temos que ver tudo isso. E nós no Hassler, do outro lado, nós não pensamos nisso. Nós só pensamos, não, vou pegar agora, vou pagar um carro agora, vamos pagar um carro agora de 2 milhões, o motor não está fixo, vou comprar um motor de 1 milhão e põe, ok. Mas a pessoa que tem business acadêmico pensa, vou comprar 2 milhões, vou pôr o motor, depois do motor tenho que pagar a manutenção, manutenção tenho que pagar o mecânico, depois de pagar o mecânico tenho que mudar o compra e venda, o meu nome, e depois tenho que pegar para ver a situação do carro, como é que está, vou andar assistindo. É outro nível, é outro nível, é outro nível, porque ele tem a contabilidade dentro do negócio e tem um business academicamente mais desenhado, mas ele também não tem a capacidade de descer para buscar esse carro no Cantinton hoje ainda. Entende? Ele não tem esta capacidade, mas ele tem esta capacidade de desenvolver e controlar, por isso é que nós, quando ganhamos dinheiro, nós que não temos um lado do business acadêmico, ganhamos, hoje digo que eu tenho esse lado, porque aprendi com os homens que têm esse lado. Não há 100%, mas tenho, eu não entro no negócio sem fazer a conta do que eu vou perder, do que eu vou ganhar, os custos, tudo isso. Então, eu olho do outro lado, de quem não tem isso, pega, vai, abre uma loja. Seguemos, negócios mais básicos dos jovens, que nós quando saímos lá, quando eu falo buraco do guero, quando nós saímos de lá, pegamos, abrimos uma loja, olha, ganhei agora num business, fiz uma venda, ganhei 10 milhões, vou abrir uma loja, pegas, alugas o espaço, abres a loja, e a loja não, o negócio não fica de longevidade, nem fica duradouro, porque nós não calculamos os custos, não calculamos os gastos, só queremos abrir, compramos, olha, abri agora, vou agora a Tuga, vou trazer a roupa da Zara Point, tu não contas, não contaste o bilhete, não contaste a hospedagem, a tua alimentação, a entrega, a energia, a água, as entregas, tudo. Então, chega um tempo que aquilo te subcarrega, e tu começas a ver que o negócio não está andando, fechas, depois abre mais um outro, fecha. Existivamente, tu não tens um negócio de longevidade, vais abrindo, vais fechando, porque tu não faz cálculo do custo. Já esta pessoa que estudou business, quando tiver um negócio, é um negócio de longevidade, porque ela antes de se meter num negócio, faz o levantamento, o custo todo do negócio, para poder caminhar. Então, eu digo, um rassla de vivência tem que estar casado com um rassla acadêmico. É, nice. Essa é a chave. É, isso é. Diz mal, quando tu, há uns anos atrás, tipo, quando tu começaste, tu imaginavas que ia chegar aqui onde chegaste? Não, 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 não imaginei. E as pessoas dificilmente imaginam, mas as pessoas têm, eu digo, a fé que um dia vamos chegar mais longe, ou tu vai chegar mais longe. Mas não basta só essa fé, tens que correr, e eu digo sempre, e eu falo em entrevista, isso de ter um olhar clean e olhar para as pessoas com interesse no deal que eu preciso, é que me fez chegar até aqui. Porque eu olhava para mim, fiz esse business, agora eu tenho dinheiro, e olhava para outras pessoas, peraí, eu tenho dinheiro, ele não tem dinheiro, mas tem uma calma, tem uma outra forma de se direcionar no negócio, como se posiciona, até gestos nossos contam, como quando vais falar, como é que vais conversar com as pessoas, a dicção na palavra, para as pessoas olharem para ti, para as pessoas entenderem, tudo isso exige muita calma. E eu fui sempre uma pessoa que no negócio se mexia muito, então, eu tive que conhecer pessoas desde anos, e olhava, calma, vamos agora mostrar um negócio mais adequado. Olha, tem esse plano? Não, faz esse plano, faz um mood board, um desenho do negócio. Hoje eu, para mandar um projeto, eu mando para pessoas ou para empresas que desenham um projeto bem clarificado, com custo, porque é assim, nós só pensamos na positividade, mas tem que existir negatividade no nosso meio, para nós termos medo dos riscos, onde metemos o pé do nosso business. Então, é preciso ter essa capacidade toda, de poder olhar para as outras pessoas interessantes dentro da tua vida, e que estejam no mesmo ramo do foco que tu queres, que depois tu pensas, não, eu vou a uma reunião, tem bradas nossas que ainda dizem, eu sou mesmo assim, põe uma calça rasgada, põe uma t-shirt, vou mesmo naquela reunião, não, não é. O business tem perfil, o business tem posicionamento, o business, eu digo sempre algo, o business é tipo um padrão de mulher, padrão que sabes que não é essa mulher, eu tenho que falar assim, com essa mulher tenho que me posicionar assim, com essa mulher tenho que me apresentar assim, isso eu digo de mulher para homens compreenderem mais fácil. E como as mulheres também, para esse business que eu vou fazer, tenho que ir apresentado assim, tenho que ir assim, não, não vou chegar lá, de um calção curto, blusa até aqui, olha, vim sentar agora para fazer um negócio aqui no Ministério dos Petróleos, não, isso existe posicionamento. Então, eu acho que para chegar até onde eu cheguei, e ainda tenho que chegar mais, porque ainda nem cheguei muito longe, eu fui olhando nesses detalhes. que vamos agora fazer um business, somos cinco, todos os cinco que estão bem apresentados, camisa, calça, tudo bem na régua, eu estou aí para o business, não, a calça aqui rasgada, e há uma t-shirt, vamos. Porque logo a partir do momento que vocês entram por uma sala, existe já um desconforto de quem vai negociar contigo pelo olhar e ver a roda das sovas, porque eu digo, a apresentação é muito importante. Conta muito, a imagem vende logo, né? Então, foi sempre esse o modelo para poder sonhar que um dia eu podia chegar lá. Ok. Irmão, desmalgo. Prato, se tu tivesse que dizer assim, olha, isso aqui é que foi a chave do sucesso, de eu chegar aqui, tipo, de tudo o que eu fiz, foi a minha disciplina, ou foi a motivação, ou foi a qualidade de estar sempre a persistir, qual é que tu dirias que foi a chave do sucesso? Ah, do Preto Show. Eu digo que, ah, eu digo sempre, a chave está em cima de tudo, que é Deus. Ok. Que é Deus e coração limpo e ter uma caminhada, porque por mais que tu está presente bem, falas bem, tens negócios, tens cenas, se não tiver aquele toque da cereja do pai de cima, não vai funcionar. Não. Não vai mesmo funcionar. Então, eu digo, primeiro é lá em cima. E do resto são mecanismos que nós conseguimos anexar. Eu digo, toda pessoa consegue moldar e anexar o tipo de personagem que quer. Porque hoje o mundo está tão aberto e que as pessoas dizem que, não, se tu tentares mudar uma personagem, és falso. Não. O mundo é falso. As coisas não são justas. Então, tu tens tudo para poder se transformar numa personagem que tu queres vender para o teu negócio. Então, por isso que eu digo, às vezes nós dizemos, não, o que me deu mais desfoco é a persistência, não sei o quê. Não, são muitos fatores juntos. São muitos fatores juntos. Eu digo sempre, primeiro é Deus. O resto são fatores que eu fui anexando. Que hoje eu olhei para o Jay Killa, não. Também quero ter um dele como o Jay Killa. O Jay Killa, todos os dias, chega, está de sapatinho, camisa, apresenta, assim, não sei o quê. Então, vamos focar na minha apresentação pessoal. Olha, hoje eu olhei para o João. O João persistente, todos os dias de manhã, pega, me manda no WhatsApp, bom dia. Olha, hoje o almoço é X. Boa noite. Hoje o almoço é X. Vocês entendem? E eu tenho uma cena aqui muito simples. Tem restaurante, stop. Vou falar aqui algo muito simples. Tem a Karina Barbosa que abriu agora o I, o restaurante. Não está aqui a fazer publicidade. Desculpa, lá já de primeira. Não, não, fica à vontade, fica à vontade. Mas ele manda, bom dia, hoje tem almoço, não sei o quê. Boa tarde, hoje tem jantar, não sei o quê. Boa tarde, tem. E o que acontece? A Karina tem dinheiro de não estar a fazer isso, de mandar mensagem, que hoje o almoço é pescone de narrão. Ele tem a persistência dela. Então, eu tiro essa persistência também de ver alguém que já tem, continua a ter essa persistência. Tiro junto na minha cena. Já juntei a persistência dela com a apresentação do Jay Killa e vejo mais detalhes nas outras coisas e junto tudo isso. E isso é o que me faz eu continuar com esse posicionamento e continuar a estar de pé. Porque tem pessoas que dizem, não, é a minha persistência. Porque também se tu devesse a sua persistência, sem te focares numa outra coisa, não vai funcionar. Eu acho que a realidade... Talento é igual a talento. É isso. Eu acho que a realidade são muitos fatores, são muitas coisas que me fazem continuar a estar até aqui. Ok, boas. Agora, vamos um bocado na internet. Como é que tu usas o teu Instagram? Porque eu estou a ver que tu és um dos músicos ou dos famosos angolanos que tem mais seguidores no Instagram. Como é que criaste essa base de fãs na internet? Por acaso, eu vou dizer que já disparei mais de seguidores. Hoje estou a crescer assim, slow. Por que é que acontece? Estou a crescer assim, mais um pouco, low, 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 yeah. Porque o conteúdo que tu passas, há cenas que tu passas na internet que te traz seguidores. E há um tempo atrás, dizer assim abertamente, eu tinha um conteúdo de mais confusão, de mais pânico e trouxe muitos seguidores. E hoje, infelizmente, eu peneiro bem o meu Instagram porque hoje eu vendo um conteúdo mais posicionado, um conteúdo mais inteligente, um conteúdo... E hoje eu digo que no meu Instagram eu tenho gajos inteligentes, tenho gajos que olham para as cenas muito diferenciadas. Por isso que as pessoas olham... O preto não publica mais aquelas cenas, aqueles memes, aqueles... Não, eu quero uma outra personagem. Eu quero uma outra limpeza dentro da minha roupagem geral. Então, a cada época, a cada ano, nós vamos mudar o que nós trouxemos à internet. Porque se eu, digo assim, se eu tivesse mais preocupado, como antigamente, passar boas de cenas, boas de promoscoidade... Tipo, eu vou dizer assim algo muito simples para entender. Eu, há uns anos atrás, estou a ver uma luta e lutaram para aqueles nossos memes que dá graça, lutaram. O fulano, o fulano, tipo, o Jay pegou na dama dele, apanhou a dama dele, desculpa, ela pegou a dama dele, deu uma da cara da dama, a dama caiu, a pessoa riu, não sei o que... Eu pegava, apostava. E aí, sozinho, lá... Mas isso aconteceu onde? A seguidora, aquilo, virava o mesmo papá. Só que hoje eu penso, quando eu postar isso do Jay, o desconforto psicológico que eu presto show provoco à moça que isso lhe aconteceu, o meu posicionamento em si de estar a contribuir no post de agressões, achar que é normal. Então, hoje, eu penso muito nisso. Então, eu não vou postar essa promoscoidade e já não vou ter aquele túmulo, aquela confusão toda de seguidor. Hoje, pelo teu posto, tu consegue selecionar o tipo de seguidor que tu queres, o tipo de personagem que tu apresentas. E hoje tu olhas para o Moinista, já olhas para o Moinista com um outro olhar e já não olhas com muita confusão. Então, chega um tempo que você tem que dar mesmo um clean no teu Insta, limpar o Tom Insta todo, as tuas páginas do Facebook, as tuas páginas do Instagram, limpar tudo aquilo para requintares e definir o tipo de seguidores que tu queres. E só aí, atenção, isso é para quem quer dar também um passo no business. Só aí também que as empresas grandes vão olhando para ti, que as empresas grandes olham para o Tom Insta como prestígio, que traz seguidores, que tem capacidade financeira de poder comprar o teu produto. Excessivamente, graças a Deus, fomos andando que hoje tens lajetur, tens a Coca-Cola, tens o New Feeling, tens não sei o que, tens a Viva, tu tens as marcas big que me dão sustentabilidade nisso. Porque postar, às vezes, tanta promoscoidade. Vais postar e, ah, os seguidores vão disparar. Mas um ano nem 100 milhões de quantos tu fizeste. É. As tuas redes. Boas. Então, hoje eu olho as minhas redes para trabalho e não para promoscoidade. Não, boas, boas, boas. Agora, vamos lá. Coca-Cola, como é que tu fizeste a tua marca? Porque eu vejo que tu és uma marca muito forte. Tens deal com várias empresas, que acabaste aqui de falar. E não só, tu tens shows internacionalmente. Tu já te veste num billboard na... Em New York. Em New York, em Times Square. Tu tens shows em todo o sítio. Às vezes, podes ficar um tempo que não lanças, mas a tua marca está sempre firme. Como é que tu fazes a gestão disso tudo? Como é que fazes o teu marketing, a gestão da carreira? Isso é um trabalho que eu luto todos os dias. E eu digo às pessoas, tu hoje lutas para ter uma marca fortificada e amanhã lutas para a marca estar sempre fortificada. A luta do amanhã é maior do que hoje. É como se diz, lutas hoje para ter dinheiro. Amanhã vais lutar ainda mais para saber como distribuir e gerir o dinheiro. Então, hoje a luta é maior do que a marca. A luta da gerência da marca é maior do que a consistência da marca em si. Porque se não tiver uma luta maior, a consistência da marca cai logo, diretamente. A consistência está sempre ali. Agora, a manutenção da consistência da marca, a manutenção de valorização, a manutenção... Mas, no final de tudo, eu tenho uma equipa que trabalha comigo. E a minha equipa de campo. Porque, assim, mesmo quando eu juntei-me em produtoras, mesmo quando eu juntei-me em outras empresas, eu tenho uma equipa que trabalha comigo que é minha pessoal. E eu aconselho sempre toda pessoa que é uma marca. Não esperes que uma produtora ou algo parecido venha trabalhar contigo e gera a tua marca. Não, primeiro tu tens que ter a tua equipa de campo. E tens que ter a tua equipa de campo. E a tua equipa de campo tem que saber o que é de certeza que nós queremos. Olha, vamos dar um tempo, vamos recuar ao mercado. Não, vamos recuar ao mercado e, olha, tem marca X que quer fazer parceria e não sei o quê. Nesses próximos três meses não vamos conseguir funcionar. Porque nós, há momentos que você tem que recuar. Porque chega um momento que há choques dentro do mercado. Tu estás nesse momento no mercado a correr e vai estar tudo bem e, de repente, entra um scrub no mercado. Entra um badibé no mercado. Vais lutar para quê? Recua. Porque Deus não tem que entender as coisas, as pessoas têm que compreender. Para aquelas pessoas que têm ego de todos os dias, eu tenho que estar no top, eu tenho que ser. Deus fez as pessoas no mundo para abençoar também os outros. Todos os dias não vai ser só tu que Deus vai ter que estar a abençoar e estar a te dar maravilha todos os dias. E os outros? Deus não dá. Chega também o momento que é dos outros, tu tens que compreender. Chegou o momento do outro, não faz frente. Recua. Manter a tua consistência, trabalha dentro da tua marca e depois vês o timing para poder entrar no mercado. Só assim é que eu preto show, estou de pé desde 2013 com os de Groove e estou de pé até hoje, 2023. Porque eu sei ler quando as coisas estão a acontecer. Eu sei ler quando o momento, a euforia do momento de alguém. E o que é que tu tens que fazer como visionário? Quando a euforia de alguém no momento abraça. Eu nesse momento, pá, saiu uma música, que a música está tocada demais, que a música saiu, a música está muito forte a tocar. Eu sei que essa música, no mercado, vai viralizar e o dono vai ter shows. E quando o dono tiver dez shows, já vai me tirar uns dois ou um três. Se eu tenho dez, quando ele entra já vai me tirar uns três ou cinco, porque ele é o momento. O que é que eu faço? Pego o processo desse dono, a música, danço e publico. Fortifico a imagem. Eu não lhe quero como um inimigo, lhe quero como um amigo. Lhe quero como um amigo. E quando eu tiver essas marcas também, que entraram agora, que são marcas emergentes, por causa da mudança e do conceito de hoje de distribuição musical, abraça essas marcas. Porque o que é que acontece? Vê o jogo que tu tens que fazer, que é muito forte. Quando o Nehru, ou o Skrull, ou o Suarito, ou o Kelson, essa geração toda, tira uma música que é muito forte, eu publico, abraço. Publico e faço e posto no monstro. Ele vê, ele comenta. Eu que já estou mais tempo no mercado. Quando amanhã eu tiro um som, automaticamente ele também abraça e posta. Ganho do lado dele. Eu acho que é muito normal. E como acontece, em uma aula bem dada, tem que acontecer também isso com os influencers, tem que acontecer isso com os radialistas, tem que acontecer isso com os apresentadores, tem que acontecer isso com todo mundo, porque tu sabes, todo mundo do mercado tem que fazer essa análise. Mesmo nos jogadores, independentemente do que é, tu sabes que não, eu sou do Dagosta ou do Petro, mas hoje mesmo o jogo, o Carlos Moraes fez um amo, não é contra nós, o Petro, mas fez contra o Inter. Fez um ponto muito forte. Posta. Amanhã, quando tu fizeres o teu, ele é do outro clube, mas também vai te postar. Nice. É uma boa jogada. E os fãs dele vão olhar para ti e ganhas mais com ele, do mesmo jeito que ele vai ganhar contigo. Então, se nós pensamos nisso, que amanhã é um gajo também que fez podcast, gosta aqui da nossa conversa, e posta na cena dele, grande podcast, props. Amanhã, quando ele fizer uma cena, tu também vai postar, props, vai subir. Então, automaticamente, estamos a fazer uma ligação, um intercâmbio, para todos nós ganhamos. Estamos a crescer todos juntos. Então, eu sempre, para a minha marca continuar consistente até aqui, sempre fiz a leitura de timing, sempre fiz a leitura das coisas que estão acontecendo no mercado, e sempre fiz uma leitura que é muito importante para as pessoas que têm, vou repetir de novo, o ego em cima, que há tempo de recuar e aceitar, que tem os outros a passar, e que Deus, nesse momento, está a abençoar o fulano ou a fulana que está a acontecer, e que depois, step by step, vai voltar o motime de novo, porque a regra da vida é gráfica. Isso é um gráfico, tu soubes. As pessoas, às vezes, olham para a música, duas coisas, as pessoas olham, que são os pontos-chave da vida. O gráfico musical e o gráfico do bloco operatório da coma. Da coma ou da coma, uma coisa assim, para a cidade da coma. Quando tu estás em coma, tem o gráfico desse sobe. E quando estás bem, tu ouves a música e das conta que os sinais musicais são gráficos. Isso é desse sobe. Então, esse é o time da vida. Então, tens que saber que, nessa descida, se tu não tiveres alimentado que o ego não tem que estar em cima, porque há um dia que eu vou descer, então, nessa descida, tu não vais te preocupar. Vai descer, vais continuar tranquilo. E quando o gráfico subir, vai subir de novo com muita força. Então, eu digo sempre, há sinal de gráficos na nossa vida. Há sinal que você tem que sentir que tem que recuar. Que não é o meu timing, deixa recuar. O timing do outro subir e que depois vai ser o meu timing de novo subir. Só quando tu entenderes o que é isso, aí é que você vai compreender que Deus abençoa todos e não só a ti. E que há tempo de cada um. Agora vamos falar de uma coisa que a pessoa que gosta, a audiência gosta, de dinheiro. Preto Show, faz-se mesmo dinheiro com a música? Dá para viver só de música? Quanto é que se faz com a música? Mas isso nem é uma pergunta. Isso nem é uma pergunta. Vou te explicar mais ou menos para ter as ideias. Quanto é que, nem vamos falar até de doutor, porque o doutor aqui, assim mesmo, assim falando a mim, os doutores aqui, os médicos, é uma tristeza. Num país em que nós estamos. Baseando-se pela nossa economia, é uma tristeza. Porque até é algo que eu acho que é muito simples e que temos que olhar no outro lado. Às vezes não é salário, são os bônus, tem que ser bem bonificado. Vou te dar um exemplo muito simples. Tu ficas com pena de um doutor ou de um enfermeiro de um hospital público em Angola. Que às vezes nem dinheiro de táxi tem para ir para casa e que nem, às vezes, dinheiro chega para pagar a escola dos filhos. É outra cena. O salário não é mais importante do que bonificação e um conforto de vida. Se tu tiveres um doutor que consegue ir pedir um crédito para pagar a habitação, consegue pedir um carro a crédito para pagar, consegue ter um cartão de compras para lojas e é descontado mais tarde, e consegue ser bonificado em muitas coisas. E consegue ter os filhos na escola do estado, que o filho vai de manhã e tem uma merenda escolar, tem almoço na escola. E que consegue ter um seguro de saúde que cobre. Ele é doutor, mas nem tem seguro de saúde. Estás entendendo? E consegue ter um seguro de saúde que cobre os seus filhos. E muitas coisas bonificadas que você não ia ficar com pena do salário dele. Porque o salário era mais uma consequência em cima, mas que tem um país que deu-lhe uma garantia de vida básica, que é o organizado. Então, não vamos falar ainda... Vamos voltar naquele dinheiro, era só mais ou menos... Vamos falar... De um próprio dirigente. Vamos falar de um ministro, de um diretor de X, quanto é que ele ganha? Vamos falar basicamente. Quanto é que é o salário de um gerente, de banco? Quanto é que ele ganha? Deve ter ganhado para uns 2 milhões de quanzas e mais alguns bônus. Vamos dizer que no total pode chegar a uns 3 ou 4 milhões. E a quanto é que o caixa dá na joice? Um caixa dá na joice? Eu quero agora que me digas. De um show, eu acredito que ela pode estar entre 2 a 5 milhões. Então, quem ganha mais? Um show, que não é um show por mês. É, é, um show. Um show. É. Entende? Não, eu faço a pergunta. Eu faço a pergunta. Eu faço a pergunta. Porque, realmente, tem... Eu vou dizer... Eu acho que não passa de 20 músicos, se tiver que contar dedos aqui angolanos, que fazem realmente muito dinheiro. Eu acredito nisso. Não passa de 20 como? Eu acredito que sim. Podemos assim, tipo, fazer uma lista... Esquece. Passa muito. Tu tens artistas, tens DJs. Eu estou a te falar... Tu estás a falar... Eu vou te falar de um milhão para baixo. De um milhão para baixo. Vou te falar só de um milhão para baixo. Existe uma coisa. A gerência que tu fazes conta muito. Nós podíamos ter mais dinheiro e ser ricos e ricos se a nossa linha aqui dos direitos, do streaming, isso funcionava. Isso é um assunto que vamos meter à parte. Agora vamos fazer um cálculo normal de vida. Ok. Um cálculo normal de vida. O que eu vejo aí às vezes a discutir é não, o músico não vai ficar rico. Não, a fulana, o empresário é X. O que é que acontece? Eu vou dizer uma cena. Nós ganhamos muito dinheiro. Ok. Boas. Nós ganhamos muito dinheiro. E eu estou a te falar de artistas que estão posicionados. Nós não temos necessidade de mendigar e pedir ao governo. Ok. Nós temos é para contribuir. Se a segurança social desce a sua oportunidade. Só que o que acontece? Mais tarde nós vamos cobrar os nossos direitos. E o país não está preparado para dar o direito do cidadão daqui a uns anos. A segurança social em si. Por isso é que tu tens tantas empresas daqui que não pagam segurança. Eu tenho irmãs que trabalham em primos que não têm segurança social. Tu também tens. O geral. Por quê? Porque mais tarde vai cobrar ao Estado. E tu vejo o que acontece. Há instituições públicas que desempregaram e as pessoas hoje vivem a fazer manifestação porque não receberam. Não receberam dinheiro. E a segurança social não paga há 20, 15 anos. Então isso é uma questão já que vamos por essa questão à parte. Porque acho que nós aqui estamos a falar de um outro deal de investimento. Então o que acontece? Eu só fiz a pergunta. Eu vou te deixar a pergunta diretamente. Que vive-se da música. Nós ganhamos muito e muito mais. A maior profissão que dá em Angola dinheiro chama-se música. Suponhamos que o cantor está numa fase do pico mesmo. Uma fase boa. Está numa fase boa. Vou te fazer assim um cálculo normal. Tu tens... Muito rápido. Tens a Chousa de Norat. Eu nem pedi falar dos artistas. De outros falo dos meus artistas. Tu tens que tem um cachê de 2 milhões do Kwanza. Assim, suponhamos. Tu faz show na sexta 2 milhões. No sábado 2 milhões. No domingo tu faz 2 milhões. Segunda-feira tem 6 milhões dessa semana. A outra tem 6 milhões. Quanto? 12 milhões. 12 milhões. E mais outros 2 no final de semana, 6. 6, quanto? 24 milhões. Aponta-me alguém que ganha 24 milhões no mês de Angola. É óbvio. É óbvio. E se nós fizermos cálculo de alguém que ganha 1 milhão, tem quanto? 12 milhões. E até vou tendo mais básico. Suponhamos que ela só tem os shows no sábado. No sábado 2, outro 2, outro 2, outro 2. Outro 2 são 8 milhões. Mas aponta as pessoas que ganham 8 milhões nesse país. São poucas. Nem deputados ganham isso. Mensais são poucos. São poucas. São poucas. O que acontece? Nós só temos esses gastos. E eu vou estar a repetir de novo a mesma situação. Nós só temos esses gastos maiores. Porque o país em si não oferece. É o preto show normal. A constituição para a gente, como artista, não é profissão. Tu vais para a segurança social. Eu sou músico. Vim para a segurança social não me escrever, não. Vais ter que abrir uma empresa. Vais ter que fazer uma coisa e abrir uma... Vai individual, normal. E dizer que eu quero fazer a contribuição de X. Primeiro, a cultura em si tem que colaborar com isso. Nós ficamos atrás das embaixadas a mendigar para pedir um visto. Não temos nenhum credencial para poder chegar à embaixada e levar assim. Eu, preto show, tenho um show no colis. Eu vou levar uma equipa de 20 cantores, está aqui um credencial do Ministério da Cultura e a embaixada X tem que me dar visto. Porque eu estou a representar a Angola. Não existe. Temos que estar a mendigar, ir atrás da embaixada, pedir favores. Lá na embaixada, tu chegas na porta, encontras um Yuri, encontras um Maiola Semedo, encontras um Matias que quer levar, não sei o que, mas ficam lá na porta a pedir na embaixada. E quando chegar lá no fim, o fulano faz o show, representa a Angola. É uma vergonha para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura não faz mais cultura do que nós. Nós fizemos mais cultura do que o Ministério. E, desculpa falar por mal, cada ministro que vai entrando no Ministério da Cultura não tem um posicionamento como ministro cultural. E, quando fala-se da cultura, não fala-se só de música. Para nós, não falamos dos nossos colegas artistas também, artes plásticas e outras cenas que... Porque a cultura... Que são mendigos. Vou te falar assim, mendigam. Mendigam porque a cultura não oferece nada. Mendigam. Pior, se nós que temos um posicionamento maior para fazer, às vezes, nossas atividades, temos que estar a mendigar. A pensar assim, e que fique concreto. E que fique bem claro. A pensar que temos que pegar e correr e ir marcar audiência com o ministro. Pedir favor. Não, quero falar com o ministro. Olha, hoje não vai dar, vai amanhã. O ministro não é nosso chefe. Ele foi ministro nomeado para cuidar a arte que nós fizemos. E sempre que tiver chance de ter audiência, não sou artista, eu não estou a falar só como músico. Com ela, mas pode receber um artista da arte plástica, um artista de outra cena. Artistas somos muitos que fizemos a arte. Está a ver? Que fizemos a arte. Somos muitos tipos de artistas. Quando falamos de artista, estamos a falar num seio todo comum. Porque tu estás aqui, independentemente, fazes podcast, fazes entretenimento, também acabas por ser artista também, porque tens contribuído. Então, ponha em mente que ele não é nosso chefe. Apenas é um ministro delegado a cuidar da cultura e que tem que olhar por benefícios, pessoas que trabalham com isso. Mas, infelizmente, os ministros que passaram lá, como passou o João Fortunato, que também é artista, e como passou o ministro atual, que é artista, não tem entupete e nem assim. Claramente, eu sei que isso vai andar. Não tem firmeza para poder ajudar e olhar para o conceito cultural que, na verdade, a cultura é que muda um país. Entendes? Porque tu, quando tiveres um país que o ministro consegue sair e ir no Kazenga, ver show dos Pai Diesel, dos Carburas, tudo, tu vais ter um ministro posicionado na cultura. Mas tu tens um ministro que, se Alcione chegar agora, tem as Casas Tenta, ele vai encontrar lá, assistir. Porque ele vai valorizar o artista que veio de fora, que vai fazer CCB. Mas, se ouvir que o Yuri da Cunha ou a Ana Joyce está dando o Kazenga no que fica, nunca vai para lá. Então, por isso é que nós, às vezes, culpamos o governo. Falamos, não, o governo, o presidente, papapá, não é. O ministro é que não, às vezes, tem boas táticas para poder dançar com a cultura, jogar com a cultura. Então, aí vem já outra parte com os nossos gastos. Mas, tu fazes tanto dinheiro hoje que amanhã tu acabas, porque, primeiro, eu, o Preto Show, se chegar, capsa a expressão, atenção. Eu, o Preto Show, tenho, mês, um bom dinheiro limpo. Bom dinheiro limpo. Mas, se eu for ao banco agora, pedir crédito, habitação, um crédito automóvel, banco, não vai me dar, porque eu não sou conotado como funcionário público. Mas, um gajo que trabalha, ou na Unitel, ou na Zap, sei lá onde, que ganha um milhão e tal mês, vai pedir uma habitação no banco, ele vai me dar. Um gerente de outro banco que ganha, às vezes, dois milhões, às vezes, um balconista, é um caixa. Um caixa que nem passa de um milhão, vai pedir, vão me dar, porque o caixa tem mais credibilidade num bunglebang do país, aquela imagem, que é funcionário do que um gajo que faz mais dinheiro do que ele a triplicar. Entendes? Então, nós não temos isso, de pagar casa a crédito, buscar carro a crédito. Pagar, nós não temos, o artista não tem essa abertura em si. Não existe. O gerente que está no banco, que está sentado a contar o meu dinheiro, ele acha que ele, ele acha, na cabeça dele, o país lhe vendou na cabeça dele, que ele é mais funcionário público, é um gajo que tem um estatuto na República mais do que eu. Falamos de dinheiro e capitalismo, ele não faz nem a metade do dinheiro que eu faço. Então, como é que um gajo que controla o meu dinheiro, lhe dá a chance de fazer crédito, e eu que tenho o dinheiro, tu não me dás essa chance? É. Estás entendendo? Isso é uma cena ao contrário. Eu tive aqui um convidado. Então, esse dinheiro não anda. Ele disse que na Tuga é muito mais fácil te darem crédito do que aqui agora, no próprio país em que trabalha. De longe. Isso é muito engraçado. Eu agora na Tuga, crédito da minha casa, crédito do meu carro, em Portugal, onde eu não trabalho lá, mas apenas eu ganho dinheiro, e todos os meses eu tenho uma cotação limpa que tem que estar na minha conta. Eu tenho crédito lá. No próprio país onde eu trabalho, onde eu ganho dinheiro, não tenho crédito. As minhas casas são compradas a cash. Os meus caras são compradas a cash. O banco nunca me deu crédito de nada. Porque quando fôs ao banco, o banco vai pegar, vai te pedir a Tuga, crédito, me dá uma garantia. Garantia de hoje que as nossas imobiliárias não contam nada porque a moeda desvalorizou. O que é que eu tenho para te dar? É a rentabilidade do que eu te dou. Mas, quando eu não aguento mais o banco, chega e entra em uma negociação comigo. Ou me recebo, ou nós conversamos. Aí, eu fico mais capitalizado para montar outro negócio. Porque, imagina, um mês. Vamos fazer aquele cálculo rápido de ganhar 24 milhões de quase um mês. Quero comprar uma casa, um carro, vou ter que enterrar os 24. Quanto eu podia pegar? Cinco, dar entrada na casa. Cinco, dar entrada no carro. Entendeu, não é? E outros 14, trabalhar no negócio para poder pagar a sustentabilidade disso. Então, isso, não olham. E eu acho que o nosso posicionamento tem que partir e começar da cultura. Começar da cultura. Por isso é que, às vezes, eu digo, quando chega um deputado, ah, esses artistas são vendidos pelo... Isso, os deputados chegam. Esses artistas são vendidos pelo MPLA, são vendidos pelo Partidinho. Nunca, nenhum dia, a oposição na Assembleia levantou a mão e disse que vamos defender os artistas. É, é. Então, quando eu vou prestar serviço, seja lá quem for, você não pode me julgar. É. Tens razão. Há coisas que eu olho assim e não respondo. Digo, não, esses artistas já estão vendidos, já estão não sei o que, não levantam a bandeira conosco, então. Quando você conseguiu caminhar para sentar lá na Assembleia, um dia já sentaram para debater sobre nós. Um dia já sentaram a pensar sobre nós. Então, eu estou aqui para defender os meus direitos e tudo que eu ver que pelo povo está errado, eu vou levantar a mão pelo povo. Não vou levantar para um deputado que quer cogitar ódio, que quer plantar o ódio, ou um deputado que quer olhar, quer justificar e quer te obrigar a dizer, não, você é artista, tinhas que fazer isso, você não tem como obrigar. Porque você nunca levantou a bandeira na minha mão e dizer assim, não, eu acho que mesmo nós da oposição achamos que os artistas têm que ser mais valorizados, os artistas têm que ser mais isso. Coitado, nós estamos a prestar serviço. Onde a comida? Nós estamos a correr para ir comer. Não queira dizer que eu sou vendido. Atenção, eu presto serviço. Porque se a oposição também vier com boa proposta de me pagar e queima o caixa de valor, eu também vou fazer. Mas você não pode plantar o ódio de aparentar que eu sou inimigo dos outros porque tu não estás capacitado a pagar os meus serviços e queres que eu te faça de borla e queres pôr na mente das pessoas que eu odeio o povo. Não faz isso. Então, é isso que eu digo. Se nos derem garantias do nosso dinheiro, esquece. Dizem que lá não é até para ninguém. É, boas, boas. Não é até para ninguém. Eu vou recuar um bocado. Na verdade, eu fiz a pergunta. Porque, na verdade, aqui o podcast é para inspirar. As pessoas estão a começar isso tudo. E também eu fiz essa pergunta. Porque eu conheço muita gente que era músico. A maioria até rappers. Mas músicos que desistiram da música. Porque, infelizmente, se uma manuta dá dinheiro e arranjaram empregos. Se a música dá assim tanto dinheiro, quais são as coisas ou o segredo que é para então começar a ver dinheiro? Qual é essa boa gente que desistiu da arte? Porque a arte não dá dinheiro. Jaquilo, vou dizer mais duas coisas muito simples para tu entenderes. Eu acho que... Não, calma. Eu vou deixar uma passagem. Eu confordo contigo. Sim, mas eu vou deixar... Mas eu quero saber onde é que eles estão a errar. Onde é que eles estão a errar? Vou te explicar. Onde é que eles estão a errar? Primeiro erro não é nem eles. Primeiro erro, vou dizer de novo, é garantia do país. Por que é que acontece? O artista, digamos assim, pum. O Gomes, o fulano, o areva, essa mascota disparou o xispa. E naquele disparo ele fez muito dinheiro. Mas o dinheiro que ele fez não deu-lhe garantia de nada. Veio para comprar casa, teve que gastar xis milhões para comprar carro, teve que gastar xis milhões. E depois, o que é que acontece? Quando a tua carreira declina um pouco, tu já não fez os shows e o dinheiro como vias antes. Então tu pensas, epa, eu dentro de um banco, mesmo a ganhar mínimo, eu consigo tirar uma habitação, consigo tirar um carro, tenho seguro de saúde, estou inscrito na segurança social, me dá garantia de ganhar pouco, mas para a vida toda. Então, o que é que tu preferias? Vou a um banco, porque a música não me está a dar dinheiro. Entendam o ponto? Porque se nós também tivéssemos essas garantias todas, e com o dinheiro que nós ganhássemos e empreender, nós seríamos os ricos. Seríamos os ricos, mas ricos e ricos e ricos mesmo de ricos. Por isso é que tu também tens aqui, bué, de empresários que hoje tu vias que tinham tanto dinheiro e que hoje estão aí e não têm dinheiro. Por quê? Porque o empresário ganhou um bom dinheiro, quer ir para a banca para tirar um dinheiro para poder investir, não pode. Ele tira do dinheiro dele próprio e investe a 100%. Vou pegar agora, vou construir uma fábrica de açúcar. Vai ter que tirar o teu dinheiro e construir a 100%, porque a banca vai te dar muito baile para te dar este dinheiro e tu vai investir a 100%. E nenhuma parte do mundo, nenhuma parte do mundo, ninguém trabalha com capital dela 100%, por isso é que existem as bancas, por isso é que existem esses financiamentos. Então nós aqui não temos, e o músico depois vem o lifestyle que tens que viver, vem a família atrás, que quando você ganha dinheiro é uau, tem que dar sustentabilidade a todos. Porque eu digo sempre, nós temos pessoas com dinheiro, não temos pessoas ricas, porque até eu, até outra pessoa que também tem um horário público, ou tira do horário público, tem família que vive em Viana, vive no Kazanga, que não trabalha porque não tem o básico. Então, é já uma dificuldade para ti. Tu vais viver no Talatona e a casa que está colada atrás da tua casa é Talatona Bairro, tem lá pessoas também com fome a gritarem. Estão os primos, por mais que possam se esconder em qualquer condomínio, dois, três dias vais sair, vais encontrar um primo que nunca mais visto o teu tio, há muito tempo lá fora, a tua espera, porque tem necessidade. Então, é muita coisa junta que te faz gastar este dinheiro numa velocidade e que quando amanhã o gráfico baixa, tu começas a te ver de azar. Graças a Deus, hoje há muitos mecanismos de investimento. E o que nos safa hoje é os mecanismos de investimento, os mecanismos de business, que hoje temos mais abertura, que até fica mais fácil meter o teu dinheiro aplicado em Portugal, a te dar uma rentabilidade, que vai te dar uma garantia de vida estável até a ponta do que meter aqui. Hoje tem business que consegues capitalizar mais, hoje tem business, tem os ITs, tem os Ubers, Natuga, tem os sítios onde nós conseguimos meter dinheiro e que este dinheiro vai te dando uma rentabilidade para amanhã, não abalar a panela, não faltar a zap, não faltar essas coisas devidamente. Mas, é isso de falar que a música não dá dinheiro, quem fala isso é maluco, não funciona, esquece. Música dá dinheiro sim, só que nós estamos num pior momento que a moeda está desvalorizada. Porque, noutra altura, nesse momento, os cachês limpos, dois milhões de coisa, noutra altura, seria quanto? 20 mil dólares. Nesse momento, se a moeda equilibra bem, se a moeda, imagina que a moeda desce só para ir para 40 ou 30. E tu ganhas um cachê de 6, 5 milhões de coisas. Muito combo. Nem mesmo Natuga alguns músicos não ganham esse cachê. Não, nosso cachê só ficou mais baixo que os cachês da Natuga quando entrou a nossa crise. Porque o cachê da Natuga nunca foi mais alto do que nós, antigamente. Depois de entrar a nossa crise, esquece, não tem como. Como é que tu fazes o marketing em outros países, mesmo Natuga, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde? No final, tudo somos palopos. Tudo somos palopos. E o que acontece? No final, tudo, o único cito que é diferente, só tem dois países que é diferente. A rádio é diferente, que é Portugal e o Brasil. Portugal ainda conseguimos furar. E o Brasil, se não, do resto o entretenimento roda. Nós falamos português e eu digo que eu queria nascer agora para fazer um sucesso mais tarde. Por quê? Porque essa geração de agora que vai fazer sucesso mais tarde tem um intercâmbio mais aberto. Porque a internet hoje em dia vem massificar. De quem fala a mesma língua conseguem se conectar. Esse nosso podcast, há um português que também faz podcast que vai ver. Está vendo? Que me segue, que vai ver. Há um brasileiro também que faz o podcast que segue, vai ver. E douto mais, uma década, daqui mais a 10 anos no mundo, está todo junto. O mundo está todo agarrado. E principalmente nós, o país de língua portuguesa, te dou mais 5, 7 anos, vamos estar todos juntos. Os mesmos influências que tem aqui, as mesmas pessoas que tem aqui vão tocar naqueles países. Os mesmos dali vão tocar aqui. Já não vai ser como antes, que eles só é que passam por aqui e nós não passamos por lá. Porque nós estamos a comunicar, há cenas que nós estamos a postar. E não sei se você vai dar conta, a cada mês, a cada tempo que passa, que já vem uma envolvência. Fulano angolano, fulano guineense, fulano... Hoje os guineenses entraram, hoje você ouve o mambo dos guineenses. Então, a nossa linguagem em si, hoje, com esse impulso da internet, porque a internet, o digital é o futuro, vamos nos unir todos. Então, esse foi sempre o meu código. Falar com a fulana do Brasil, com a ciclana da Guiné, com o xdx, ir para a Guiné, ir para o Brasil, ir para a Tuga. Então, essa foi a minha junção e saber lidar com as pessoas que trabalham na máquina dentro daquilo. E fui massificando o meu produto e fui tendo atividades nesses países. Ok, boas, boas. Eu vejo que tu não dependes só da música, tu tens vários negócios. Essa ideia de criar um negócio e não depender só da música. É um mambo teu, tu já era um ídolo de business antes mesmo da música, ou começaste a ganhar na música, não posso só depender da música, agora também tem que começar a criar outros beijos. Não, não posso só depender da música. Vou dizer porque eu não posso só depender da música. Tudo que começa tem fim. E a música é a coisa mais falsa da vida. Que hoje você pode estar a bater, a bater o último ponto e amanhã, para não te citar que nome, quantas gentes você já viu, a bater que era um furia e hoje estão andando. Eu não sei qual é o dia que a minha música já não vai agradar o vídeo dos ouvintes. Eu nem sei qual é o dia, mas pode acontecer amanhã e pode acontecer depois da manhã. Então, o que eu ganho agora e que é a minha profissão, que eu ganho o dinheiro e ganho o deal e confiança e business e aberturas, eu tenho que juntar isso para dar o benefício do meu lado. Então, eu juntei tudo isso. O cast da música, o link com as soas, as aberturas, que as músicas me dão de ter sorte de eu chegar agora num cartório e olhar e não é o preto show, vamos atender já o documento dele, vamos dar uma passagem, de chegar num aeroporto e olhar e não é se o preto show vem enfrentar. Essas connections, connection com fulano fixe, com ministro X, com deputado X, com fulano X, com ciclano X, com empresário X que tem o dinheiro, com fulano X que é dono de uma plataforma. Eu cheguei até aqui por causa de uma connection. E tu chegaste também por causa de uma... Então, aproveitei e juntar tudo isso com mais uma cash para poder dar o benefício à minha vida. E hoje tenho gajos que eu já nem preciso pensar no business, que ele pensa e me traz projetos. Para ter esse projeto, esse business, papai, o que é que acha? Vamos entrar, vamos entrar. Eu tenho um clube de futebol agora, chama-se Benga Futebol Clube. A sério? É. Nice. É um clube de futebol que jogava... O que tipo de negócio é que tens além do clube? É, muitos negócios. Desde ainda três? É, muitos business, esqueço. Só três, a tira-se de três. Imobiliária, já sei. Pronto, já tirei. Vai. Clube de futebol, imobiliária. Eu tenho a minha produtora, eu estou sentado em casa, estou a ganhar. Produtor. Eu estou aqui. Falta um. Todo citão da Dinorato está a passar nesse momento, está a fazer queixo. Estou a ganhar. É muita coisa. Investimento em transportes. Tem transportes, ITs e não sei o quê. É muita cena. Que tem que rodar o dinheiro. E depois, o que acontece? Nós... Isso até tem que se falar sempre. Temos um país que nem dá segurança, que você não tem um business de muita longevidade. Os business são emergentes. O país em si é frequência. Então, como o país em si é frequência, tudo que é business de frequência que aparece, nós temos que fazer. Então, estamos envolvidos em muitos business de frequência. E como é que tu fazes a gestão? Porque, pá, tu tens um negócio, uma coisa é teu negócio. Agora, giri o negócio é duro. Ah, você tem que dar de César o que é de César. Você não pode se mentir que não, vou pegar e vou girar o negócio. Não. É muito simples. Já chegaram, olha, vê, é o exame muito simples. Olha, eu tenho sete carros para pôr no IT. Mas procuro um gajo que gere IT. Que trabalhou na IT, sou fulano. Trabalhaste na IT, já. Eu tenho esse carro na IT, quero que gere esse carro. Não quero falar nada com o motorista, não quero saber nada com o motorista. O que eu quero apenas é que assinamos aqui o nosso contrato, judicialmente, tudo que me prejudicar, você que vai pagar. E se der mal, a prisão é tua. Está disposto a correr nesse negócio? Estou disposto. Não conheço o motorista, entendeu? Eu já subi em carro, que eu, quando estou a descer, estou a ver a matrícula do carro, é meu carro. Mas o próprio motorista que está lá trabalhar nem sabe que eu sou dono. Porque eu também não o conheço, nem faço questão de querer conhecer. Porque o modelo é com uma outra pessoa. Então, quando eu digo dar de César, o que é de César? Você pode ter capital, a business que não é a tua praia. Dá a quem sabe fazer esse business. Porque às vezes que mata muito o homem do business, eu agora não. comprei os carros, agora eu vou entrar no business para saber como é gerir o índice, como é pagar essa cena, como é pagar a taxa vasta de matar. Formata uma equipa. Busca as suas capacitadas. É tipo eu sair daqui agora e sentar com o mecânico e saber, não, mas agora o que é juntas? O que são as juntas? Tem que mudar a capa, tem que mudar... Isso não é meu business. Não é meu business. É business do outro. E eu tenho capital, entrei dentro do business. Tem que pôr lá um da de frente. O meu irmão é que é experto nisso. Ui, trabalha com isso, vamos ganhar X de tudo, tem que ter X time. Então, o que matou tantos empresários em Angola e tantos gastos de business é ele pensar que tem know-how tão alto. Ele tem que pegar a mão na massa em tudo. Para pôr a mão na massa em tudo. Não, áreas que não são tuas, não se inventam. Procura quem sabe daquela área e dá, e deixa trabalhar. Agora decidiste que vou construir agora o meu estúdio, grande, dia do podcast. Pegaste, tens dinheiro, mas quer estar todos os dias com técnico aqui? Não, monta aquilo, olha. Não, esse teto, acho que não tinha que estar assim. Essa cena, não. Essa poluição sonora, essa cena do som. Não fazia isso, mano. É. Ou as dá cabo da tua cabeça. Sai daqui, vai procurar mais dinheiro para te aplicar. Então, foi sempre assim que eu montei. Fale, tchau. Diz uma coisa. Como é que tu fizeste a network? Eu sei que desde que tu começaste, começaste a criar uma base de network muito grande, até que conheceste muita gente que te ajudou, os conheces mais gente ainda. Como é que criaste essa network? Vou dizer que eu criei isso porque eu só fui me juntando aos bons. Eu só gosto de me juntar aos bons. Como é que tu reconheces o bom? Pela tua capacidade de trabalho, pelo que você faz. Eu olhei na tua cena, olhei no teu podcast, olhei quem você entrevista, quem você fala, quem é os gajos que te seguem. Vi, não, esse gajo é bom. Porque os gajos que eu conheço que são bons estão com ele a trabalhar coladamente. Então, isso me interessa, aí é esse podcast. Diz que não, vou ligar e vou lá ter. Diz aí ao meu sócio, não, fecha a cena e vou lá ter. Então, os bons são visíveis. Ok. Porque as pessoas, às vezes, quando pensam bons, esperam bons do coração. O mundo é falso. Você tem que aprender a beber no mesmo copo de veneno com falso. Eu não estou preocupado com o teu coração, o coração que me importa é da minha família, lá dentro da minha casa. Eu estou preocupado com o teu work. O que você faz? Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Agora, no teu coração que você pensa, se você me odeia, é um problema teu. Desde que o nosso guilho do dinheiro chega limpo, a minha contabilidade chega limpo, você vai para a tua vida e eu vou à minha vida. É simples. Então, as suas boas são notáveis. Nota, logo de primeira. Eu não estou a falar as suas boas de coração. Porque as suas boas do coração requer convivência para conhecer as suas boas do network e do trabalho que tu precisas. Ah, o fulano é falso. Eu vou dizer, você está levando muito. Queres amar o fulano? Não, então não estou para te amar. Estou para business. Estou para business. Eu não vim te amar, eu vim fazer business contigo. Então, não tenho que estar aqui a julgar que não, esse cachorro é falso, tem coração apertado. Não posso fazer negócio com ele por causa do coração, não. Me multiplica os números, me põe um mais um, assim, igual a três, me põe. Eu preciso. Resultado, tem que ter resultado. Só o resultado. É, é, é. Eu te fiz a pergunta porque, mais uma vez, eu ouvi o podcast que fizeste com o Cucu com o Cousa, o Candace, e tu, Cucu, contaste a tua história desde que começaste. E eu notei que tem muita gente que te puxou, que te puxou, até chegar aqui. Até chegar aqui foi uma caminhada muito longa. Queres contar um bocado dessa história? Só um bocado. Eu sei que a história é muito longa, mas só um bocado. É, é. É, só um bocado. De cabina. É muito longo, vim de cabina, conheci os artistas do movimento, os artistas do movimento me puxaram, trabalhei como motoboy, trabalhei como coreógrafo. Só para ter noção, eu trabalhava, sempre que o Bruno me subisse ao palco para cantar, eu estava atrás para levar água, para levar toalha, para limpar calor. Entende? É, é. É uma corrida muito, muito, muito longa. Trabalhei, fui motoboy do Latão Descalibrado para te chamar ali, busca aquilo. Hoje, por acaso, são pessoas que não me distrataram e hoje temos uma amizade muito, muito top. E é um momento, às vezes, que ele me liga para e diz, ó, porra, precisava fazer uma cena, não sei o que dizer. Que cena? Epá, precisava buscar aí o mambo, mas eu estou aqui na turga. Está, fiz, está, fiz. Está, fiz, vou te resolver já. Depois lhe ligo, epá, o mambo já está aqui comigo. Fos como? Eu disse, não, peguei. Ui, ele ainda tem padrinho, e a porra, não era para você pegar. Não, eu estava passando aquelas mediações, então aproveitei e pegava. Porque ele não me tratou mal quando eu estava baixo e trabalhei para ele. Entendeu? E hoje não me importa se eu estou aqui, ele pensa algo, eu estou aqui no projeto e pego. Não, tipo, não muda nada. Isso é que não me distratou. Porque se tivesse me distratado, até a própria pessoa, hoje em dia, nem me ligava. É, é, é. Porque a primeira vez que ele me ligava, eu ia falar, preciso resolver uma cena, ele falava, vai lá, resolve tudo, vai lá. Mas a forma que nós não nos distratamos é que conta mais tarde o que vai acontecer na nossa vida. então eu digo, digo sempre, que essa minha história foi muito longa, é muita gente que me puxou, é muita gente, por isso eu digo, o que te educam agora é o que você faz mais tarde. É. As soas, não digam sempre, ah, não, o preto show é, lhe gosto boé, porque o preto show busca as outras soas, outros artistas, outros gajos, faz acender outros artistas, outros gajos que não têm talento, ajuda, mostra. Não é porque eu gosto boé, a disciplina que eu aprendi nessa caminhada foi assim, eu cheguei também nesse processo, porque outras soas me ajudaram, me ajudaram, os Latons, os Bismarck, os Dicla Joanes, os Bruno Emos, o Fábio Dens, e todos me ajudaram até chegar aqui. Foi a disciplina que eu aprendi, não é porque eu gosto muito, então eu entendi que também tenho que buscar os outros para crescerem também até aqui. E eu digo que às vezes não é você gostar, é a disciplina, do jeito que você cresceu, você olha que também tem que buscar os outros. Então, essa é a história da... Eu notei que nessa história tu tinhas um foco, tens um foco até agora, o maior foco é ali, tu sempre se focares, porque há muita gente que se perde no meu caminho, que é música, normalmente está na noite, dinheiro, droga, outros vícios, e tu, eu vejo que tu és daqueles que sempre focado, sempre andar, como é que tu não te distraís no meio do processo? É, não me distraio do meio do processo porque eu acho que a disciplina é medo, medo é uma coisa, porque eu acho que ser mal tem que ter medo, por isso que eu digo, o artista que disparou, e sabe, que tenho que sustentar a minha família, a minha mãe está mal, os meus irmãos estão mal, eu aqui estou mal, tenho que ajudar a minha família, não, não vou para a noite, vou economizar, não vou meter em droga, não vou estar maluco por mulher, senão vai me prejudicar, eu fui viver sempre com essa disciplina, com esse medo, o medo é que me fez tornar o homem que eu sou hoje, que eu já tenho, posso fazer o que quiser da minha vida, mas já não há tempo, porque a doutrina do medo, a doutrina do medo acabou por enraizar dentro de mim, que eu já não tenho tempo, é para, vou fumar weed, vou cheirar uma cocaína, mas tipo, já não me faz sentido, porque o time que tinha que fazer isso já passou e eu não fiz porque tinha medo, então eu acho que todo artista que tem medo de perder, de se perder, sabe o que está construído lá para frente, porque a primeira coisa acho que não é eu não querer, não, eu não quero, é medo, medo e eu não querer os dois juntos, aí muda a cena, porque eu acho que o ser humano em si, quando tem medo de algo, nem encosta, nem quer se aproximar, hoje eu podia ser um bêbado, podia ser um gatuno, podia ser um grande drogador, hoje tenho tudo, hoje eu posso comprar um quilo de cocaína, cheirar até apanhar overdose, mas não faço, porque sempre tive medo disso, e hoje, hoje já nem tenho medo disso, mas já não faço, porque tipo, já não tem sentido, hoje, há coisas que você garante que antes tinha medo, e hoje pode fazer mais vezes que não tem sentido fazer isso, então a disciplina de nós termos sempre medo das coisas, de não poder fazer, é que nos torna o homem que nós somos hoje, não é bem? E o meu foco foi sempre assim, eu digo, quando eu não conseguir, e que essa palavra fica aqui guardada, vai na net, e um dia vai ser repetido, hoje estamos a falar em 2023, eu tenho sonhos, mas quando eu não conseguir realizar esse sonho, um produto meu vai realizar esse sonho, Ok, e qual é o sonho já agora? Não, eu estou a dizer, eu tenho sonho, eu tenho metas, tipo, suponhamos que tu tens o sonho da manhã é fazer um O2, né? Tens o sonho da manhã é fazer um, 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 uma arena, em Portugal, não estou a falar em Angola, porque em Angola nós trabalhamos, isso se faz, tem sonho de deixar uma arena em Portugal, no Brasil, fazer a maior sala O2 Arena da Inglaterra, e tipo, há momentos que você não chega até lá, porque o tempo, a idade, também já conta, mas tu podes formatar um produto que quando estiver naquele palco, ou naquele trabalho de pé, você olhar assim e dizer, ah, eu me sinto representado hoje que estou lá, eu quando não conseguir esticar mais o meu sonho, vai vir um produto que vai levar o meu sonho até esse ponto, então, por isso é que todos os dias eu trabalho e ajudo as pessoas a realizarem meus sonhos lá frente, então, isso para mim é muito satisfatório, porque às vezes as pessoas pensam, não, o fulano agora está pausado, mas fez o fulano, quando ela acontecer lá frente, tipo, a cada passo que a Dinorata der, e no dia que a Dinorata der um passo maior do que o meu, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, era meu sonho, mas ela fez o meu sonho, realizou, e estou feliz porque o meu sonho foi concretizado, e eu também um dia sonhei em jogar, em ser grande futebolista, em brilhar, em jogar na seleção, e não fui a tempo, mas esses crias que eu estou aqui no Benga Futebol Clube amanhã, quando alguém estiver no Real ou no Barcelona, eu vou ficar feliz porque o meu sonho foi realizado, nem todos os sonhos você vai realizar, mas tu tens capacidade de fazer alguém realizar o sonho que você não realizou, e aí então, é essa cena como foi. Tchau, vou ainda falar um bocado da produtora, Benga Boys, qual foi a ideia quando criaste, e como é que o Mambo está aí, a Chelsea, acho que é uma das melhores cantoras atualmente, o Lohani, a Benga Boy foi algo que eu criei, sozinho, o Benga Boy, e quem me ouviu desde o princípio sempre ouviu nas minhas músicas o Benga Boy, o Benga Boy, o Benga Boy, só que as pessoas não estavam dando conta que eu estava a enraizar um produto que ia criar mais tarde, sabe? se tu a vejo, Clé, Banzello, Benga Boy, Uber, Uber e Zona 5, então Benga Boy, as pessoas olhavam assim, as pessoas não tinham, não tinham, vê, 2016, no Panamera, que é isso, que é isso, Benga Boy, vai rolar, é tudo, já tinha, eu programo as coisas muito antes, já tinha programado, não, Benga Boy, vamos até lá, levei a Benga Boy, peguei, fui a Clé, a Clé fiz mais as músicas, sempre Benga Boy, Benga Boy, quando eu saio, sento, decido me formatar, vou formatar devidamente a Benga Boy, mas antes disso, eu tenho artistas que foram artistas meus, que foram artistas produtos que eu fui pegar e fui buscar e trouxe para aqui para dispararem, eu sempre fiz artistas e vendi artistas, então, hoje eu decidi formatar, sentar e dizer na Benga Boy, antes do Covid, quando começa a Covid já vamos fazer quase 4 anos, não é? 2019, final de 2019, 2020, eu disse que não, vou fortificar agora a Benga Boy, fui buscar o Luhani, Luhani já tinha escrevido, vai devagar, predichou o Anselmo, quem escreveu, quem fez o desenho, tudo é o Luhani, ele foi ao estúdio, pediu no Teu, o Beat, o Teu fez aquele Beat, ele cantou tudo, nos entregou, Cota, fiz esse mambo para ti, mandei no Anselmo, Anselmo ouviu, ei, top, top, vamos gravar, gravamos, é o Luhani, 2017, não, 2018, 2018, 2019, eu sento e decido que não, agora vou sentar mais calma, não tenho mesmo cenas a fazer, estamos em casa toda hora no Covid, vou formatar, agora a Banga Boy, com mais membros dentro da Banga Boy, porque a Banga Boy era só eu e a minha equipa de trabalho, disse não, vamos formatar, Dinorato, Luhani, vamos aplicar, fui trabalhando num processo, fomos trabalhando desde o Covid com a Dinorato, papapá, quando o Covid acabou, papapá, Dinorato, dispara, ironia do destino, eu digo sempre, a vida é uma alegria, eu pego o Black Spigal, trato os documentos do Black Spigal, levo o Black Spigal para Portugal, levo o Black Spigal para Portugal, chegamos em Portugal, fizemos vídeo do Pedra, 2018, e é o puto do Palanca, vamos na Tuga, e o mais engraçado, o Spigal trabalhava comigo, mas não estava na música, a Pedra, nem nada, não tinha nada a ver do Spigal, está sempre comigo, está no estúdio, trabalhando comigo, vamos para a Tuga, vamos para a Tuga, fizemos o vídeo do Pedra, fizemos toda a cena, voltamos, Black Spigal no vídeo, é Black Spigal, cabelo loiro, Spigal, Spigal, nunca pedi nenhum dividendo ao Spigal, hoje o Spigal disparou, fez a minha artista Dinorato acontecer, está entendendo a gratidão do Spigal, depois de uns anos, mais à frente, não lhe cobrei nada, nunca lhe repontei, nunca lhe disse, não, eu peguei, tratei o documento, eu te levei em Portugal, nunca, Spigal, chegamos da Tuga, e para a Cota, e para a Clé, não sei o que, o Areva, está bom, vai, entra a Clé, está bom, está bom, eu estou aqui a projetar Dinorato, estamos a fazer uma música, vai, vai, chega até aqui, desce, não desce, vai, anda, chegou em Portugal, Cota, como é que é a Dinorata em Portugal, encontraram, se os dois juntos fizeram, me disparou a Dinorata, quer dizer, o que eu plantei, o que eu plantei em 2018, o destino te deu de volta, veio me dar um fruto em 2022, então, semeia bem as coisas que vai escolher bem, em condições, imagina que se eu destratasse o Spigo, não pegava o Spigo, olhava e pá, não quero saber desse medo, não pegava o Spigo, vamos a Portugal, ele, Spigo fala, eu fui a Portugal, quem me levou, primeira vez que eu meti, sentei num avião, e fui para o Spigo, até quando voltamos de Portugal, teve problema com a família dele, porque a família do Spigo, uma parte é Langa, e ele já emigrou na Porto, já foi na Europa, estava voltando mais, teve barulho, você que já emigrou, e eu admiro muito, e eu admiro muito o Spigo, porque assim, todo Langa quando emigra, quer ir embora, não voltar mais, o Spigo tem uma irmã, que era bailarina, era bailarina da Titica, que emigrou, foi, foi, e aí ficou lá, e o Spigo quando emigrou, o parente já estava, esperando que vai, porque assim, ele está emigrando, mas ele ainda está vivendo, em um quartinho aqui, já está emigrando para Portugal, o destino era o quê? Ficar lá, e ir embora, mas ele sabia o foco, que tinha aqui, ele sabia a missão, e a vontade de vencer, que ele tinha aqui, eu disse, Spigo vamos voltar, ele me disse assim, vamos voltar, minha família vai me matar, mas vou voltar, eu sei o que quero lá, pegamos e voltamos, depois de três anos, o Spigo vem me dar lá frente, ele volta, porque ele fez aquilo, na Natuga, depois volta, quando vem para aqui, voltamos, ele na Natuga, porque o Spigo quando chegou, conheceu já o Edgar, aquela entorragia, pus no meio, no meio do Pipo, do movimento, ele é muito atento, o Spigo é só você lhe dizer, olha, porta essa, deixa ele entrar, ele sozinho lá, vai cativar as cenas dele, entrou, conheceu as cenas, conheceu o Pipo, do movimento, depois o Spigo, epá, conta foi basada, não, Natuga, vai, foi para a Natuga, foi para a França, foi para a Sena, e voltou, e ele podia ter emigrado, mas não emigrou, pegou, me fez a dinorata, eu sentei, eu disse, Deus, muito obrigado, o que eu fiz, o Spigo hoje, o Spigo fez hoje para mim, então tudo o que eu fiz, nas soas do bem, amanhã eles vão fazer para mim, e eu quando lhe lembrei, ele dando conta, oh, só pensei agora, disse, não, você também nunca vai dar conta, porque eu te fiz de love, e você também nunca vai dar conta, o que você vai fazer, de love, a dinorata é muito forte, é uma das melhores, atualmente, não tem como, e tem uma coisa, tem uma coisa, e que lembra aqui, normalmente, a dinorata ligou, para fazer o vídeo do seu azul, quando eu tenho que fazer a cena do Spigo, o Spigo disse, que tem que comprar roupa, tem que comprar, as cenas, para fazer o vídeo, isso, calma, vou ligar no Spigo, Spigo fixe, fixe, vai fazer vídeo com a dinorata, vou fazer com ela, mas ela tem que comprar roupa, tem que comprar, ele disse assim, eu quando te peguei, viajaste comigo, fomos, compramos roupas, não sei o que, eu te cobrei, que você tinha que comprar alguma coisa, então se vira, desliguei o telefone, aí, ele assimilou rápido, e sentou logo, disse, não, preto, quando me trouxe, fizemos mambos, fomos comprar roupas, tudo, vídeo, tudo, casa, tudo, bilhete, tudo, não me cobrou nada, então ele disse, você está fazendo isso na dinorata, e está a pedir isso, esquece, se vira, está vendo, e ele me fez uma cena, que eu nem sei como agradecer, Spigo me levantou a dinorata, e hoje eu estou a ganhar com ele, quer dizer que plantei algo, que hoje veio me dar dinheiro, que eu estou todos os dias, cada vez que eu pego, e ganho algo na dinorata, e Spigo é que me construiu, essa plataforma para eu ganhar, então, Black Spigo, love you, boas, boas, já estamos a chegar ao fim, tem alguma coisa, que eu não te perguntei, alguma coisa, que querias falar, não, mas eu, eu acho que, me perguntaste tudo, como eu disse, a nossa missão aqui, e vou repetir de novo, nós não estamos aqui, para fazer uma luta, física, nós estamos aqui, em uma luta, de inteligência, conhecimento, de passar o conhecimento, num, nas pessoas, para que hoje, nós não precisamos, de luta armada, para mudar a consciência, das pessoas, nós não precisamos sair, estar em gritaria, não, nós precisamos, é passar a inteligência, precisamos passar, aquele know-how, aquela visão, do povo lá do fundo, que quando lhe meteram, um chafariz, ou lhe meteram, uma estrada, não sair, a bater palma, obrigado, obrigado, não, é dever do Estado, então, se nós passamos, uma inteligência, essas pessoas, essas pessoas, vão lutar, para uma revolução, de um país, que o líder, vai ter que se rever, antes de tomar, uma decisão, porque sabe, que o pessoal, hoje, tem uma inteligência, diferente, e o pessoal, hoje, tem uma capacidade, diferente, de olhar as coisas, e o pessoal, hoje, não está, a mendigar, por os direitos, e a olhar, como os direitos, como, como caridade, para poder desenvolver, o nosso país, e a nossa capacidade, então, o nosso dever aqui, é passar essa visão, o nosso dever, não é sair para a rua, e dar um soco, e lutar com o outro, e queimar o outro, e vandalizar, não, vamos ter calma, vamos lutar, todos os dias aqui, de boca, nestes microfones, para poder passar inteligência, a essa geração nova, então, esse é o meu foco, de poder, todos os dias, deixar essa mensagem, ok, boa, só tenho aqui, uma pergunta, última pergunta, mano, tu, inspiração, minha inspiração, inclusive, por causa da história, qual o conselho, que tu deixas também, aqueles jovens, que estão em casa, se calhar, nesse momento, eles estão embaixo, mas querem chegar no top, qual o conselho, assim, que tu lhes deixa, ei, esse é o meu conselho, de alguém, que começou de baixo, chegou aqui, vou te dar esses conselhos, o meu conselho, que eu deixo aos jovens, hoje principalmente, nós estamos, numa fase, de uma geração, muito sensível, uma geração, que muito reclama, uma geração, que constrói, muito ódio, uma geração, que está capacitada, de matar os outros, mentalmente, por as suas depressivas, por as suas em baixo, nós estamos, numa geração, geração Z, que é quase, o fim da geração, então, o meu conselho, para as pessoas, fortificarem-se, nessa luta, nessa correria, do mundo de hoje, é, todos os dias, levanta, vai para a rua, dá um passo, se tu não acertar, não fica triste, porque você, para acertar, não vai ter que falhar, 99 vezes, então, todos os dias, tens que levantar, o não ir, é pior do que ir, e não, e não, não acontecer, então, vai, mesmo que não aconteça, levanta, sai, estás na cama, levanta, dá um passo, achas que a depressão, vai te vencer, sai, faz coisas, ocupa-te, e a cada dia, que tu saís para a rua, vais voltar a casa, com o ensinamento, e com o aprendizado, então, o meu recado, é para essa geração toda, não se deixar levar, e não se meter em baixo, e não dizer, e não aceitar, que ninguém te diz, que não és capacitado, independentemente de tudo, quando alguém dizer, que não és capacitado, então, tu faz o diferente, peça a essa pessoa, eu não sou capacidade, quero que me ensines, se a pessoa tiver capacidade, de te ensinar, quer que eu tiver a crescer, e se não tiver capacidade, de te ensinar, é porque se tu quer te criticar, desafasta-te dessa pessoa, então, hoje vamos passar, e dar love, a todo mundo, e respeitar o padrão, de cada um, as condições, de cada um, se a pessoa não tem, não precisa dizer nada, nem é ético, se a pessoa meteu falso, ou meteu verdadeira, se a pessoa tem dinheiro, ou não tem, se a pessoa é bonita, ou é feia, não estamos numa fase, de poder criticar, e hoje, não estamos na fase, de fazer, e de ajudar, e de aconselhar, essas pessoas, que nós precisamos, então, deixe um bom conselho, de certeza, que as pessoas vão vir, levanta-se firme, e todos os dias, tenta não desista, mesmo que, as pessoas olharem para ti, e dizerem que não vais conseguir, só a tua falha, já significa, um troféu, já significa, que já conseguiste, então, love, love, obrigado pelo convite, super dope, super dope, thanks, pessoal, chegamos ao fim do Jcast, comentem, compartilhem o Jcast, e estamos juntos, mano, yo empreendedor, chegamos ao fim do Jcast, mas eu queria lembrar, que o Jcast, só é possível, por causa de algumas empresas, que nos apoiam, e uma delas é, gota pura, pessoal, bebam água saudável, em casa, faz bem, vai fazer bem a ti, e a tua família, e também, EDC GPS, empresa de GPS, e tu tens um carro, não pensa duas vezes, põe um GPS, e põe a EDC GPS, boas, eu vou deixar os contactos aqui, e fui. e se inscreva, e se inscreva, e se inscreva,